E aí galera, beleza? Eu sou o Zark e hoje eu tô aqui com o meu diabrinho, estou com a minha feia, mas atualmente a gente tá chegando aqui no laguinho logo aqui na frente E aí a gente vai descobrir também se tem alguns herbes por aqui, talvez, porque não precisa gritar não gente, vem pra cá, pra cá, comigo aqui ó Vem pra cá, não precisa ir não, eu vou juntar um pouquinho mais com ela porque talvez se tiver alguma coisa a gente pode se ferrar um pouco Por que ela tá farejando? É, tá, beleza, vamos deixar, o lago tá aqui na frente, talvez ela esteja procurando comida galera Porque nós estamos com muita fome, o lago que a gente tava antes não tinha absolutamente nada, a gente rapou tudo que tinha de comida possível E agora a gente tá vendo aqui o objetivo de achar comida e poder colocar um ninho pra gente ter o nosso filhotinho E vamos chegando aqui logo, então vamos ver se tem alguma coisa Ah, aparentemente a gente não tem nada, pelo menos aqui superficialmente aqui não tem nada É galera, acho que tá tranquilo o lago, beleza Podemos tomar água e talvez colocar ali depois, mas a gente tem que ver a questão da comida ainda, se tem muito matinho aqui perto e tal Porque senão não vai valer a pena não, a gente precisa ficar no lago lá de trás Beleza Hum, acho que ela achou comida galera, pera aí, deixa eu farejar Ai, ferrou Ai meu Deus do céu, pera aí, deixa eu farejar Calma, a fêmea tá distanciando muito Fiz isso, calma aí galera, vou ter que aproximar daqui a pouco, deixa ela correr lá Ah tá, achou um matinho ali, vambora, vamos comer Ai galera, tem um halo, ah, tem muita comida aqui perto O problema é o halo Ai, por favor, tomara que ele não veja a gente Vamos correr, vamos correr, vamos comer rápido, vamos correr daqui Correr não, a gente pode se esconder Ah galera, agora não sei se ele gritou porque ele viu a gente ou ele gritou pra chamar um grupo Ai meu Deus Ih, ameaçou, acho que ele viu a gente galera Calma, ferrou Onde é que tem mais comidinha? Aqui pra cima E a fêmea tá descendo Meu, ela vai querer brigar, né, é sério isso fêmea? Ai, ó, tá, ele vai querer caçar a gente galera, não vai ter o que fazer Vamos ameaçar também então, bora Ai galera, vamos ter que brigar, calma Meu Deus do céu, tá, aqui é um pouco tenso O halo é um pouco forte, mas talvez a gente consiga Ameaça ele, bora Vamos tirar ele daqui Fala daqui, halo E é um golden galera, um branquinho com um laranja pelo que eu tô vendo Toma, ó Vem cá não, vou pegar você Vem cá, toma, toma Beleza galera, já dei um tapa nele Toma de novo Nossa galera, ele quer realmente matar a gente Boa, isso, acertou Quase quebrei a perna, tudo bem, calma Toma Ih, toma, vai morrer, halo Tu vai morrer, tu não vai conseguir caçar a gente não, meu filho Vai, pega ele, pega ele Não vai fugir agora não, halo Volta aqui, vou pegar você Vem, ai Vaza, isso Bom galera, conseguimos distanciar o halo Tô com o sangramento até um pouquinho alto Duas gotas Ó, minha tela diminuiu Vou ter que deitar galera Ai, firme, proteja eu aí Se ela não tomou muita mordida Talvez ela nem tomou Eu fiquei um pouquinho machucado Mas tá tranquilo galera Tá gritando aí no halo galera Tá Eu acho que ela consegue proteger eu aqui galera Acho que ela vai ser capaz de fazer isso Qualquer coisa eu levanto aqui De um tapa nele até ele morrer Ó, ou ele tá deitado Ou ele morreu de sangramento galera Tem essas oportunidades aí Ou essas chances Ó, a família foi lá dar uma averiguada Muito bom, muito bom Tá galera Meu sangramento tem uma gota Tá tranquilo Ah tá, ele tá viva Ela tá ameaçando ele Beleza, pode ameaçar Vamos tirar esse cara daqui A gente precisa colocar o nosso ninho daqui a pouco Isso, boa família Parabéns Ai galera A luz safada O cara veio bem em mim Tá, tudo bem né Eu sou um macho Tem que aguentar as coisas mesmo Fazer o que Ai, ai Agora a questão do meu sangramento Eu não sei quando que vai descer Relaxa, tô tranquilo Tela 2 Uma gota Não tá tão ruim assim não Eu já acabei aqui mostrando o garamento Né, minha tela ainda tá tela 2 Mas uma hora eu recupero A gente tá indo agora Procurar comida Se eu não me engano Tem um matinho lá em cima Que eu tinha farejado antes galera Vamos farejar agora de novo Só pra eu não me perder no meio do caminho Vamos lá Vambora Fêmea Aproveita o farejo também Ela vai tentar provavelmente Ah, tá tentado Beleza Vambora galera Vamos farejar aqui ó Pronto, ali em cima ó Lembra que eu tinha comentado dele sobre Antes no caso Vambora Fêmea Vambora Acho que eu vou correr um pouquinho galera Minha stamina tá cheia E minha forma tá bem baixa Agora que eu vi Opa Um camara galera Gritando Tá lá pra região que o alo foi Ele vai ter uns probleminhas lá Talvez o camara venha pra cá galera Mas Eu acho que a gente não pode se envolver com camaras Opa, minha tela desceu Graças a Deus galera Agora Eu não tô tão feio a situação aqui Mas ainda assim O diabo não é tão forte Então qualquer apex Consegue me matar com uma ou duas mordidas Então eu tenho que tomar uma cuidadinha a mais Agora vamos nos alimentar Ir lá pro lago E começar a encher o ninho Pro nosso filhotinho Ter comida pra nascer depois E a Fêmea tem que colocar o ninho né galera Que ela não colocou ainda Depois Vamos fazer uns sinais ali Pra que ela consiga entender Que é pra colocar o ninho Tá, agora temos que encher a comida Vambora Diabrinho Ali já tá uns 70% Tranquilo Vambora Beleza galera Já nos alimentamos A gente tinha comido A meio que ao mesmo tempo Desde a última vez Então a gente tava com a fome Igualzinha Tanto que a gente terminou De comer na mesma hora E agora vamos voltar aqui pro lago E tentar colocar o nosso ninho Procurar um lugarzinho Mais escondidinho aí E tal Pra gente conseguir ter o nosso Pequeno diabrinho Filhotinho aí Caso vocês queiram né Deixa o like aí no vídeo Obviamente Ai ai Mas enquanto isso Vamos chegando aqui ó Vambora Chega aí Vamos colocar o nosso ninho Galera Talvez o Camara Esteja vindo pra cá Não sei ainda muito bem O Camara é meio lerdo né Meio lentinho na verdade Se ele vai demorar um pouco Se ele estiver vindo pra cá Ou ele tá procurando comida No meio do caminho né galera Vai saber se ele não tava Aqui no lago E ele talvez saiu Pra procurar comida Então né E o Camara Pra ele encher a fome dele galera É um pouco difícil Na verdade é bem difícil Ok Eu acho que a fêmea Pode colocar o ninho aqui em cima né galera Vamos ver aqui ó Que fêmea Será que ela consegue galera Ela tá vindo aqui ó Coloca o ninho aqui Ih Pera 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 Escutei barulho de rex Juve galera Bora ali Ai meu deus Calma É um perigo pro nosso filhote galera Se a fêmea colocar o ninho A gente tem meio que um limite De 25 passos Se eu não me engano Do nosso dinossauro Pra poder atacar alguém Só que eu tô esperando Se a fêmea coloca o ninho né galera Acho que ela tá tentando aí Esse lugar é meio Nas montanhas aqui Na verdade não montanha né Que tem a elevaçãozinha Ah acho que ela conseguiu Ok ela conseguiu galera Agora ela vai deitar Provavelmente aí Ficar esperando até Encher ali O ninho Ok Vou ficar de ouro nesse rex galera Talvez ele seja com uma família Um grupo Vai saber né Se é um pouco perigoso Esse rex juve aparecendo Acho que eu vou dar uma ameaçada aqui É vaza Isso mesmo Daqui a pouco o halo Acha ele lá galera Deve ter escutado Provavelmente Aqui a fêmea já encheu Encheu bastante Nossa galera enche muito Jesus Tá ok Vamos farejar aqui Que eu vou comer alguma coisa Vambora Temos que deixar comida Pro nosso filhotinho né Porque as vezes ele fica Com muita fome Ele tem que ficar comendo sempre Então é melhor a gente ter comida Ah caramba Vambora Voltar lá pra aquele matinho E vamos comer Porque até encher isso E vai demorar viu Ô Jesus Pessoal O nosso filhotinho já nasceu Ele tá aqui na minha frente Aqui na frente dos meus chifrinhos Aqui Olha só ele galera Que bonito Meninão aí Nasceu com uma cor Até que parecia dia com a minha galera Ele tem um verdinho Pelo que eu tô vendo Um marronzinho Um pretinho É ele puxou pros dois né galera Tá com o marrom E meio que o verdinho Que eu tenho Beleza Ó Espera Ele vai querer tomar água já O meninão Vamos acompanhar então galera Olha ele vindo aqui ó Vamos junto com ele Bora lá fêmea Ó Já tá vindo aqui Já sei do gol já Ela tem que cuidar né galera Mentira Tá vambora Ok Vamos lá acompanhar ele aqui Ó o meninão já vai tomar água já Rebelde Olha só galera Que bonito É eu não preciso tomar água né galera Tava tomando agora há pouco Então não tem necessidade E falando sobre o ninho A gente já encheu a comida Deixou 300 No caso full Porque a gente foi Várias idas e voltas Pra comer e voltar né E deu pra encher tudo Foi até que um tempinho Nem quando essa fêmea ficou ali Deitada no ninho e tal Se o filhote nasceu Depois de um tempo Ele já tá vivo aí Já faz o que? Uns 5 minutos Eu nem tinha visto direito Mas agora que eu cheguei aqui Eu vi que ele nasceu E agora Ele tá feliz Saudável E bonito Ah é galera Só resto agora Pra que nenhum perigo Talvez os carnívoros Iam parar aqui Porque senão seria um pouco triste Né galera Imagina só O que a gente ia fazer Imagina aparece a Apex por aqui Ia ser um grande problema O que a gente poderia fazer né galera Não tem como brigar com a Apex O jeito é correr Só que o nosso filhote Como é que ia ficar Sabe Não tem muito o que a gente fazer galera A gente teria que proteger Até a nossa morte É Um pouco triste Mas Se aparecer Vai ser meio que Esse vai ser o caminho Então Tomara que não apareça Um grupo de tiranossauros Ou um grupo de giganotos Galera Ferrou muito Ferrou muito Ferrou muito mesmo Ai meu Deus Tem um gigante bebê água Não grita Meu Deus galera Ah não Olha o gigante já percebeu Ah mano Por que ela gritou Cara Ah não Ele tá vindo aqui Por favor Não 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 Ai galera Ferrou 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 Calma Meu Deus do céu E o nosso filhote Será que a gente vai fazer Ah ele vai querer pegar Não Vou ter que matar ele galera Nossa senhora Não podemos tomar mordida A gente tem que acertar Ai Calma Isso bom Eu vou tá grudando ele agora galera Ah não Ele vai Ah se ele vai dar muito dano na fêmea Espera Eu quero Atacar Toma Não Não posso acertar a fêmea galera Ela tá muito corajosa Ela vai acabar morrendo por ele eu acho Ai Deixa eu ataco Aqui ó Opa Tô tentando chamar a atenção dele Ela tá grudando nele ali Só dar umas mordidas Toma Pronto Boa fêmea Agora deita Por favor fica viva Tá louca Se eu não ia ter feito isso Meu Deus galera O que ela fez Tá louco Cara Ela gritou Ai ela vai lá Ela vai brigar de frente com o Giga Achando que ela é Sei lá Um rex Suposição né galera Mas Pô Ela podia ter deixado a gente atacar Em estratégia né Atacar um primeiro Tentar correr um pouco Pra ele não matar a gente Tá louco Quase que ela acabou morrendo aí Ai ai Já foi o foco do Giga Né galera Graças a Deus Esse Giga não era adulto Pelo que eu vi Ele não parece ser tanto Ele deve ter saído Da fase de Da fase juvenil Da fase sub Eita Tá o filhote Tem uns gritos ali atrás Deve estar desesperado Menino Pelo jeito Pelo jeito o Giga né Ele deve estar sub Adulto agora a pouco E cresceu Chegou aqui no lago Com fome E queria pegar a gente Pô E aí filhote Olha só galera Aqui nesse é uma fase juvenil Nem tinha visto Que pegão o Giga Tá galera Só espera que a fêmea Fique viva Ela deve estar com o sangramento Pouco alto Que o Giga né Como vocês sabem Ela dá bastante sangramento Mas o resto Vai que ela fique viva galera Porque ela tomou muita mordida mesmo Eu acredito Que ela seja com umas Tela 2 mais ou menos Ou tela 3 até Pouco perigoso Mas filhotinho relaxa Eu tô tranquilo aqui Pelo menos eu consigo se defender depois Caso ela morra Fica calmo Tá aqui E aí meu filhotinho Estamos indo comer agora Porque eu tô com fome E ele também tá com um pouquinho Mais de fome do que eu Então ele precisa comer urgentemente Ele não consegue mais Serimentar aí do Ninho Porque ele já tá na fase juvenil Atualmente ele já está quase indo Pra fase adulta né galera Como vocês podem ver Ele tá até aqui grandinho E a gente tem que farejar Calma aí meu filho Pera aí ó Vamos farejar aqui Vamos lá Aqui Aí pronto Ok Opa tem uma tia aqui logo Vem cá filhote Vambora aqui comigo Ah ele quer ir lá de cima galera Aquele mato lá Já tá quase acabando Já filhote Que isso Tá galera Vamos lá com ele né Se ele quer ir lá Vambora Vamos com o pé aí o gurizinho Aqui ó Aqui Pronto Cheguei Cheguei antes que você Cheguei antes que você mesmo É Vai achando que isso é rápido Beleza galera Agora temos que nos alimentar Porque né Fica um tempo sem comer É complicado A forma do diabo Desce um pouquinho rápido Na verdade muito rápido Enquanto ele está fermentada Ele tá no ninho Se recuperando galera Ela tomou muito dano Do giga né Então Ela ficou bem machucadinha E ela tá se recuperando agora Acredito que vai demorar Um pouquinho mais Pra ela se recuperar né Como eu não tava com tantos Ferimentos assim Foi até que rapidinho Como vocês podem ver Eu já tô basicamente Totalmente curado né Então tá mais tranquilinho Pra mim Agora só vamos ficar Full aqui galera Já tô quase Acabei de ver que eu tenho Que tomar um pouquinho de água Galera Tá com uma pontinha ali Um pouquinho baixa Mas de boa Depois a gente pode tomar Já tô quase full Pronto Deixa eu encher Filhotinho já encher também Beijo Vambora galera Eita Nossa Eu vi ele dando um pulinho Galera As árvores estão levitando As pedras estão pra cima O que que tá acontecendo aqui Meu Deus Que isso A árvore tá pra cima Saiu do chão Olha Que isso gente Meu Deus As pedras estão Meu Deus do céu É galera Ideal Bugs Vambora Ai beleza Não vamos usar o especial Do filhotinho Talvez ele já seja em perigo Vai saber Chega um bilhão Sapto Ele começa a grudar nele Olha aqui Ele já tá aqui Ai tá tomando água Do lado da carcaça Do giga Beleza filhotinho Estamos tranquilos Agora só tem que esperar A feia voltar né galera Eu acho que ela vai demorar Um pouquinho Talvez Será que eu vou lá Dar uma averiguada Pera aí Vai lá Cadê ela Fêmea O que é a fêmea galera Cadê Pera aí galera Cadê ela Firou Será que ela tá comendo Meu Deus do céu Ela tá desesperada também O que aconteceu Como assim Como é que ela morreu Como é que ela morreu galera Ela tava com sangramento Por que ela foi comer Ah não cara Meu Deus O que aconteceu aqui gente Cara como assim Como é que ela morreu Ela não tava com sangramento Se ela for comer Ela devia estar Tranquila Meu Deus Cara Como assim Calma filhote Calma filhote Tá aqui Meu Deus galera Como a filha morreu Jesus Cara Ah não Como assim Isso aconteceu Pera aí Tá muito escuro galera Colocar a visão noturna Ah cara Não imaginava Que isso podia acontecer Jesus Como assim Ela morreu Ai meu Deus Tá filhote Vamos botar a puninha Vambora Você não precisa ficar vendo aí Vambora Ai Jesus galera Tá Imprevisto acontece Eu realmente não sei Como é que ela morreu Eu não lembro de ela Tá com sangramento ainda Se não me engano Ela tinha acabado Agora Será que passou um quetzal E pegou ela E matou Ou Ela morreu de causas naturais Ai galera Vai saber Meu Deus Eu sei que eu não esperava Isso acontecer Eu achei que tava tudo tranquilo E acontece uma coisa dessas Ok Ai galera Vamos ficar aqui com o Nuninho né Talvez nosso filhote Seja uma fêmea hein Aí ele vai chocar o Ninho depois Pra nascer mais filhotismo Ai meu Deus do céu Filhote Vambora Vambora filhote Meu Deus galera Ferrou muito Vambora Acompanha Acompanha Ai galera Agora tem um Rex aqui O que a gente faz Meu Deus Ficou bem filhote Mas tudo bem galera Aconteceu Já foi Já Vamos esquecer isso Vambora Vamos ver nossa vida Vamos procurar agora um novo lugar Que tenha menos perigos por aí Agora se vier mais carnívoros Eu tô ferrado galera Como é que eu vou defender meu filhote Sendo um diabo sozinho galera Que que eu vou fazer Tá Ferrou bastante Mas bom Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Ativem o sininho Que ajuda muito Valeu Falou E Fui Fui Eu gostei Fui